Música Olá amigos da TV Mundo Maior, começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar sobre o transtorno afetivo bipolar. Olá amigos do Ciência e Espiritualidade da TV Mundo Maior. Eu tenho dito aqui, já em outras oportunidades eu pude falar sobre isso, como eu acho que o Espiritismo está mais intimamente ligado com a psiquiatria. De todas as especialidades médicas, talvez a psiquiatria seja a que mais se beneficia com os conhecimentos espíritas. Isso porque a gente percebe muitas vezes que a obsessão está diretamente ligada aos aspectos psiquiátricos. E o próprio Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, escreveu um livro, A Loucura sobre o Novo Prisma, que fala desse aspecto, dessa característica. E a gente tem visto que a psiquiatria de uma maneira geral, e especialmente os psiquiatras espíritas, eles têm trabalhado muito nesse sentido, na tentativa de estabelecer clinicamente o que é sintoma mediúnico, o que é sintoma psiquiátrico, como fazer essa diferenciação, como diagnosticar, fazer o diagnóstico diferencial. Então, todas as vezes em que nós temos um psiquiatra, como é o caso hoje da Dra. Carolina Bassi, que tem essa visão espírita e que é um profissional competente, que trabalha na área, a gente procura aproveitar para que eles tragam esclarecimento sobre os diversos doenças psiquiátricas que têm uma ligação direta com a questão espiritual. Aliás, todas as doenças têm, mas de uma maneira tão explícita como é o caso da psiquiatria. Hoje a Dra. Carolina veio ao nosso programa para falar sobre transtorno bipolar. Vamos ouvir a entrevista para descobrimos o que é isso. Para falar sobre o transtorno afetivo bipolar, estou com a psiquiatra Carolina Bassi. Bom, Carolina, obrigada por poder estar aqui conosco. De novo, falando um pouquinho mais sobre essas nuances da psiquiatria e do espiritismo. Bom, transtorno afetivo bipolar, o que é isso? Bom, transtorno afetivo bipolar é um transtorno psiquiátrico, que a gente chama de transtorno afetivo, ou seja, tem a ver com afetividade. É um transtorno que a gente fala que são os dois polos, por isso que chama bipolar. Um polo que é a mania, que é a euforia, alegria intensa, aceleração. E o outro polo que é a depressão, que eu acho que é o mais conhecido. As pessoas não têm ânimo para nada, não têm vontade. Então, são esses dois polos. Certo. Bom, a gente tem que deixar bem claro que esse transtorno não é uma coisa que aparece do nada. Tem pessoas que falam, não, eu sou bipolar porque hoje de manhã eu estava triste, agora eu estou desse jeito, mas quando chegar a noite de novo eu vou ficar mais deprimido ainda. Não, não é isso que caracteriza. Como que a gente pode definir exatamente o que é uma simples depressão ou uma simples euforia do bipolar? Na verdade é assim, o transtorno bipolar é um transtorno psiquiátrico grave, que não é simplesmente ter oscilações de humor. São oscilações de humor intensas e por um período de tempo. Então, a depressão geralmente são mais de 15 dias, nesse estado para baixo. Não é que alguém morreu e eu fiquei triste. Isso não é depressão. Ou então, uma alegria muito intensa, eu passei na formatura e eu estou em mania. Não é isso. São períodos que pelo menos estão mais de três dias, às vezes, seguidos nesses quadros. Então, assim, se não toda mulher em TPM era bipolar. Com certeza. Então, não é assim. Então, é um transtorno grave que tem que ser, assim, quem faz o diagnóstico é o psiquiatra, né? Não é você, não é... Você pode até pensar ali na internet, né? Mas o problema que você lê na internet, você acha que todo mundo que lê na internet vai achar que é bipolar. Então, é um transtorno que só o psiquiatra mesmo que vai poder fazer o diagnóstico. Certo. E como que aparece esse transtorno? É uma doença psiquiatra, é um transtorno, né? Que a gente pode falar? Ele aparece em questão de meses, em questão de anos, em questão de semanas. Como que aparece, como que a pessoa consegue perceber que tem algo errado? São diferentes, existem diferentes tipos de bipolar, né? Então, a gente não pode colocar que é assim, né? Mas, geralmente, a gente sabe que o transtorno bipolar tem um componente hereditário, né? Tem um componente genético, mas não necessariamente. Então, mas a gente sabe, por exemplo, os transtornos mais graves, né? Que é o bipolar tipo 1, que a gente chama, que faz aquela mania franca, né? Esse tem mais a ver com a hereditariedade, tem mais a ver com a parte genética, né? E o outro, tipo, que é um pouco mais leve, entre aspas, não tem um componente genético tão grande, né? Geralmente, como é que acontece? O bipolar tipo 1, que é o mais grave, ele costuma, na adolescência, começa a apresentar sintomas já, né? E já vem, às vezes, os primeiros episódios. Então, de depressão, ou então, de euforia, né? Eles costumam começar a acontecer já na adolescência, né? E, às vezes, até, assim, o pico, ou assim, no meio da adolescência, até mais ou menos metade da idade adulta, que costuma aparecer. Certo. E isso seria o tipo 1? É o tipo 1, que começa mais cedo. O tipo 2 já começa um pouco mais tarde? Começa mais tarde. Depois dos 25 anos, até os 35, mais ou menos, quando começa a aparecer o transtorno, né? Geralmente, as pessoas buscam ajuda quando estão deprimidas, né? Então, quando está triste, quando não tem ânimo para nada, quando tem insônia, quando está para baixo, né? Aí, ela fica incomodada. No outro polo, que a gente chama que é a aceleração, enquanto ela ainda está leve, a pessoa fala que está ótima. Ela, na verdade, não está ótima. Ela está acelerada demais, dormindo de menos, né? Não é uma aceleração normal, né? E quando existe a depressão junto com esses períodos de aceleração, né? É que a gente fala que tem um transtorno bipolar. Certo. É porque o estar acelerado, o estar feliz, todo mundo gosta, né? Claro, claro. Quem não gosta? Exatamente. Bom, você falou um pouquinho do fator hereditário, né? A gente pode falar que as pessoas que têm a bipolaridade, os filhos terão também? Não, não necessariamente, né? Mas existe um risco maior, né? Com qualquer outra doença genética, então, que tem um componente hereditário. Existe uma chance maior, um risco maior, né? Mas não quer dizer que vai ter, que você tem bipolar, teu filho vai nascer com bipolar. Não é isso? Certo, né? Tem uma... Lógico, né? Tem todos os processos que as pessoas precisam vivenciar, né? Exatamente. Que pode desencadear ou não. Exatamente. Às vezes, num estresse muito grande, numa situação assim, a pessoa já tem um predisponente, aí entram as questões do espírito, né? Que já tem aquela dificuldade como espírito mesmo, que já tem uma predisposição a ter aquele tipo de transtorno, né? Aí ela vai desenvolver o transtorno. Certo. E existe algum estudo mostrando que ou mulheres ou homens tendem a apresentar mais esse transtorno? A gente sabe que o tipo 1, que é o mais grave, é a incidência igual, né? Homem e mulher. Mas que é o tipo 2, que faz depressão, mas faz hipomania, só que são episódios de aceleração mais brandos, é mais frequente em mulher. Certo. Bom, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.